Música Antes de mais, a mãe de Sal e toda a equipa do Banco da União Gostaria de vos agradecer pela vossa presença e pelo lançamento da cultura e colaboração que levará a receber os novos desafios para a inclusão financeira na Guiné-Bissau Gostaria também, particularmente, de agradecer a presença do Diretor de Marcos da União o Diretor-Geral da União de Sal e a Diretora do Econômico e também o representante da Missão pela sua presença neste evento Eu sou honorado de estar aqui hoje para o lançamento de o que podemos considerar, sem dúvida, como um grande passo para a realização da inclusão financeira e mesmo numérica. Eu chamo o produto Banco da União. En effet, o Banco da União, né da collaboration entre os bancos e os operadores Télécom, visse essencialmente a contribuir activemente à l'inclusion financeira e numérica das populações e das organizações em lhe aportando os serviços bancários para tudo e qualquer que seja l'heure. Nós estamos, justamente, hoje hoje, todos reunidos aqui para celebrar e anunciar o lançamento nos próximos dias de a primeira implementação de este produto révolutionário e único em Guiné-Bissau. Como você sabe, Orange Money, tem cerca de 400 mil clientes e Orange Money, é também um porte-monnaie que todos os clientes Orange, Bissau, têm à disposição. Muita, obviamente, uma activação de seu número de telefone. Orange, Bissau, não ménagera nenhum esforço para atender ainda mais sua cobertura para as zonas mais reguladas, para que seus serviços disponíveis um pouco em todo o território da Guiné-Bissau. Obrigado também para nossos importantes partenaires reglamentares, em l'occurrence EcoBank e BCAO, para o acompanhamento sem falta. Senhoras e senhores, para terminar, permete-moi de me adresser à nossos clientes comuns em leur dizendo que a vida muda com Orange e BDU. Obrigado por seu amor de atenção. É um enorme honneur para a BDU, representado por minha pessoa, como director general, de participar de esta sala no lançamento oficial do produto BDU Taku. BDU Taku é um novo serviço que permite particularmente a um client, pessoas físicas ou morais, disposando de um conto à la BDU ou de um conto Orange Molin liado a seu conto Orange, de transferir em toda a segurança, a partir de seu telefone portável, de seu conto BDU em favor de seu conto Orange Molin ou de seu conto Orange Molin ao profit de seu conto bancaire à la BDU. A possibilidade de adhérer a plusieurs contos ao serviço. E, enfin, a possibilidade de se desinscrire gratuitamente. Par ailleurs, a adhersão a esse produto permitirá de limitar os déplacements, o que, por consequência, contribuirá fortemente a lutar contra a pandemia de la Covid-19, à laquelle on faz parte e à laquelle, esperamos, finirá incessamente. O BDU, tudo torna fácil, tudo telefone. Depois destes belos discursos, agora vamos iniciar a apresentação do serviço com a Jamila e o Dilson. Portanto, este serviço permite, como já foi dito, aos clientes que tenham uma conta bancária do Banco da União, BDU, e que tenham uma conta Orange Molin, de fazer transferência entre as duas contas a partir do telemóvel. Ou seja, é possível fazer a transferência a partir da sua conta bancária BDU para Orange Molin e vice-versa. Portanto, basicamente, esta é a funcionalidade do serviço. BDU é um produto bancário que facilita a vida de não clientes. E um produto de fácil acesso, para facilitar o trabalho entre o banco e o cliente. E também, como pode sentar na casa, paga na conta de luz, paga na conta de gás, e também, como pode ir para a feira, vai fazer compra, sem entrar com dinheiro na mão, e paga na compra com a feira, paga na compra com a feira, paga na supermercado. Na qualquer hora, na qualquer lugar, se movimenta, decombusta, através deste serviço BDU Otaku. Confiança, facilidade, está mais perto de essencial. Inovador, seguro e eficaz. E de fácil acesso. BDU Otaku, Orange Molin, junta, para facilitar a vida de seus clientes. Aplausos 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 Eu tenho duas condições, eu tenho que ter conta Orange Money, eu tenho que ter conta na BDU. Basta o BDU, o valor se é interessado para ativar, eles têm a possibilidade de ativação e rápido. Isto é falando dos clientes que o serviço Orange Money mais é mais e bem facilita a vida dos clientes, mas em geral da população de Guiné-Bissau. Portanto, é um serviço que te assenta na inclusão financeira, acima de tudo, e um serviço que te permitiu, e que importa onde é que você tem, não tem N postos espalhados, que te permitiu um bom movimento de dinheiro, o mandou dinheiro, o policial está na cor de trabalho, a empregada na casa precisa de alguma coisa, ou mandá-la um botinho, onde é que o paga diretamente. O tem a ousa um dia, N restaurantes, o tem mesmo a nível de supermercados, que o BDU paga aquele serviço. Basta que não olhe um grande impacto que teve na vida da população guinense e a nível de RGB. Portanto, Orange Money de mais a mais e bem para facilitar a vida da população guinense. Portanto, Orange Money de mais a mais e bem para facilitar a vida da população guinense.